Rodrigo, manda um beijo pra galera, um abraço Não esquecer de deixar o telefone de contato de vocês na descrição As redes sociais e tal Mas eu queria que você mandasse um abraço pra galera E deixasse uma mensagem de fé também Esperança pra alguém Beleza, mano Olhando pra lá, olhando pro seu Olhando pra cá, pra essa câmera aqui Vocês que mandam Primeiro quero mandar um beijo pra minha filha, né Sofia, papai te ama Pra minha esposa, a Mônica Pro meu véio lá também, que é um exemplo pra mim O pai sofreu uma cota de coisa e sempre permaneceu firme lá Com Anjão, com a Rose E a avó da minha esposa, que é minha avó também A Dona Noêmia, cara Quando eu vou no rádio Ela fica lá com o radinho E daí eu falo, não, um abraço Às vezes em quando eu esqueço da minha mulher Não dou abraço pra ninguém Fala, ó, Dona Noêmia Lá do sítio lá e tal Meu sogro, minha sogra, o pessoal lá E todo mundo também, cara Que escuta o Rap por Alma A gente tem alguns apoiadores também Eu quero agradecer, né Não sei se eu posso Pode, deve A Max Celulares, né A Max Telecom lá do Renan Do Queimado Sempre dá uma força pra mim Higienização Paraíso Também sempre dá um apoio pra mim também De patrocínio, né O patrocínio é pra Paz Música E o restante é pra fazer doação De cestas, essas coisas O Lê Albino também Apoiador da gente também Aí tem outros diversos aqui, cara Mas os que sempre fecham com a gente São esses daí A Max e a Higienização 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 O que é isso?